Bom dia, meus queridos espectadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Boom Shakalaka. E hoje é dia de falar do único MVP unânime da história da NBA, do maior cestinha da linha de três pontos, do brinquedinho assassino, da jararaca, Wardell Stephen Curry segundo ou simplesmente Stephen Curry. Mas ao invés de referenciarmos uma performance recente de Curry, algum jogo de 50 pontos ou algum jogo com muitas cestas de três? Não! Vamos voltar lá para o início, lá para o dia 28 de outubro de 2009, quando o jovem Stephen Curry disputou a sua primeira partida na NBA. Roda a vinheta e vamos conhecer a história desse jogo! Antes de chegarmos à estreia de Curry na NBA, vamos relembrar um pouco do que aconteceu antes. Após três anos jogando pela Universidade de Davidson, Steph se inscreveu para o Draft de 2009 da NBA, onde foi escolhido pelo Golden State Warriors na sétima escolha, atrás de jogadores como Hashim Thabit e Johnny Flynn. Chegando em um time que tinha alcançado os playoffs apenas uma vez nos últimos 15 anos e que vinha de uma campanha de 29 vitórias e 53 derrotas na temporada anterior, Curry era a esperança do torcedor desiludido que sonhava com uma reconstrução há muito tempo. No elenco, os Warriors já contavam com outro armador promissor em início de carreira, Monte Ellis, que entregava 20 pontos por noite, Steven Jackson, mais um remanescente do We Believe Warriors, que chocou o mundo da NBA ao derrotar os Mavericks de Dirk Nowitzki nos playoffs de 2007, e meio que era isso. E então chegamos à estreia de Stephen Curry na temporada regular. O jogo? Golden State Warriors e Houston Rockets em Oakland. Os Rockets vinham de uma temporada de 53 vitórias e eliminação nas semifinais de conferência no jogo 7 para o Los Angeles Lakers. Ou seja, logo de cara, um jogo complicadíssimo para Stephen Curry. Vejam a escalação dos Rockets, com Aaron Brooks, Trevor Ariza, Shane Battier, Luis Scola e Chuckie Hayes. Yao Ming e Tracy McGrady estavam lesionados. E a dos Warriors, com Curry, Ellis, Jackson, Ronnie Turiaf e Andris Biedrich. Bola ao alto, Biedrich pula mais alto e os Warriors ficam com a posse de bola. Curry já tem a responsabilidade de armar o primeiro ataque do time da temporada e, num pick and roll, faz o passe para a cesta de Steven Jackson. No primeiro ataque de Houston, Curry rouba a bola de Aaron Brooks, carrega até o ataque e faz o primeiro arremesso de três pontos de sua carreira. Um momento para a história, mas a bola não cai, infelizmente. Vamos avançar um pouco para o momento que Stephen Curry faz a sua primeira cesta na NBA. Ele está com a bola da linha de três pontos, com Ariza na marcação, ele chama o corta-luz do pivô Biedrich, deixa Ariza para trás, estanca na altura da linha de lances livres e converte a sua primeira cesta como jogador profissional. Agora sim, um momento para a história. Já adianto para vocês que esses são os únicos pontos de Stephen Curry até o quarto quarto do jogo, mas é lógico, nós vamos ver tudo o que aconteceu até lá. E ninguém para de assistir porque o final do jogo foi insano. Falando em essa insanidade, estamos em uma missão de alcançar 100 mil inscritos neste canal. Peço a você, meu querido espectador, que se inscreva e curta este vídeo. Ainda no primeiro quarto, tivemos mais duas assistências de Curry em dois ataques seguidos. A primeira foi aqui. Jackson para Turiaf, para Curry, corta a luz do francês e passe para o lituano Biedrich fazer os dois pontos. Vamos deixar o lance seguir, porque quando Aaron Brooks ia em direção à cesta, foi Stephen Curry quem roubou a bola. Ele puxou o contra-ataque e abriu para Monte Ellis a ramessar do corner. Ele fez a finta e partiu para a enterrada. Nesse momento, os Warriors cortavam a diferença no placar para dois pontos. Sendo muito mais um facilitador do que um finalizador no seu primeiro jogo na liga, Curry ainda conseguiu a quarta assistência só no primeiro quarto. Foi nesse passe que, mais uma vez, Monte Ellis concluiu com um tiro de média distância. O primeiro período se encerraria nessa tentativa de três pontos de um também jovem Kyle Lowry, e o placar apontava 28 a 26 para os Warriors, com dois pontos, um rebote, quatro assistências e três roubos de bola de Stephen Curry. Podemos dizer que Stephen Curry estava causando uma boa primeira impressão. Por que não, né? No início do segundo quarto, Curry passou muitos minutos no banco, voltando definitivamente ao jogo na marca de 4,49 durante um jump ball. Corey Magheri ganhou a disputa, Curry ficou com a bola e fez rapidamente o passe para a cesta de três pontos do gatilho Anthony Moreau. Quinta assistência e liderança retomada pelo time californiano, 42 a 40. Os demais minutos de Curry no primeiro tempo foram discretos. Ele errou alguns arremessos, como esse, onde tomou um toco do pivô Chuck Hayes, mas também conseguiu sua sexta assistência no jogo, quando encontrou de novo Anthony Moreau, que acertou o arremesso da Zona Morta. Na última tentativa, antes do intervalo, Anthony Randolph acertou esse arremesso incrível no estouro do cronômetro, aumentando a vantagem dos Warriors para 10 pontos, 62 a 52. Olha, o cenário até que era positivo para Stephen Curry no seu debut da principal liga de basquete no mundo. Vejam o replay da cesta de Randolph, que, aliás, seria campeão do Eurobasket de 2017 com a seleção da Eslovênia ao lado do Luka Redontit. Hashtag Rolê Aleatório. Mas antes de seguirmos com o nosso vídeo, uma pequena pausa para falar da parceira do Boom Shakalaka nessa nova temporada de vídeos, a KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, acessem o site da KTO. Lá dá para vocês darem os seus palpites não só em basquete, mas também em futebol, tênis, vôlei, boxe e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte de baixo da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. É isso aí! Façam os seus cadastros agora e divirtam-se! O terceiro quarto de Curry foi discretíssimo. Jogando apenas os primeiros 2 minutos e 49 do período, Curry não fez praticamente nada. Os Rockets, contudo, fizeram muito. Impulsionados por 15 pontos de Luiz Escola e mais 11 de Aaron Brooks, o time texano venceu o período por 35 a 19 e fechou o terceiro quarto, 6 pontos na frente, 87 a 81. E aí chegamos ao último quarto do jogo. Stephen Curry jogando em casa, na sua estreia da NBA, 6 pontos atrás no placar. Será que ele iria jogar muito ou sucumbir à pressão? É óbvio que ele jogou muito, né? Curry chama o corta-luz e acerta o Midranger, 4 pontos na partida e a diferença cai para 7, com 10 minutos e meio restantes. Contra-ataque puxado por Curry e passe perfeito para Kelena Azubuic. Os Warriors tentam se manter no jogo. Azubuic retribui o favor e passa para Curry, que converte mais um de média distância. 6 pontos para ele e a diferença cai para 4. Na parede de Turiaf, Curry vai para seu lugar mágico e anota mais 2, chegando a 8. A diferença é de 7. Será que dá tempo em 2 minutos e meio? Talvez dê. No ataque seguinte, um replay da jogada anterior, só que do lado esquerdo do campo ofensivo. 10 pontos para Curry e a distância cai para 5 pontinhos. Aí o argentino Luiz Escola quis obviamente dar mais emoção ao jogo, errando dois lances livres. Ele gosta de fortes emoções. Então lá vem Monty Ellis cortando a defesa de Houston e passe para Curry dentro do garrafão. 12º ponto de Curry e agora os Warriors perdem por apenas 3. Então vejam o final da partida. Com 6.6 segundos para o fim do jogo, Aaron Brooks comete o turnover, dando a chance para os Warriors tentarem um empate em uma cesta do perímetro. A bola só poderia ir na mão de Anthony Morrow, que havia liderado a liga na temporada anterior com 47% de aproveitamento da linha dos 3 pontos, mas ele, desequilibrado e com marcação dupla, acabou desperdiçando o arremesso. Curry até pegou o rebote ofensivo e fez seus últimos 2 pontos, mas a vitória ficou com Houston, 108 a 107. Revejam a inteligência de Kyle Lowry, que sabiamente evitou como chegar perto de Stephen Curry para não criar a oportunidade da falta e do lance de 3 pontos. A vitória não veio, mas qual o saldo da estreia de Stephen Curry? Muito bom, eu diria. No momento que mais importava, ele assumiu a responsabilidade e entregou. 100% de aproveitamento no quarto período, chutando 6 de 6 e um quase empate no lance decisivo do jogo. Era um início promissor para um jogador que, algumas temporadas depois, se consolidaria como uma grande estrela da NBA. Obrigado mais uma vez pela audiência. Não se esqueçam de se inscrever, caso ainda não sejam inscritos, clica no polegar para receber as notificações de vídeos novos e até sábado que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho